Dizem que objetos, cuidados corretos, rodem a me dar uma alma Se insistir é certo, o que há nos restos, o lixo que o mundo descarta Mãos deformadas por meu pai, fui abandonada há muito tempo atrás Lector me criou e me trouxe paz, mas Lembro de eu espancar minha cabeça na parede pra tentar bafar uma dor que nunca sai Outro dia ser abandonado era o que me incomodava Mas eu senti como se minha existência não valesse nada Lembro que cê me disse que pra essa dor sumi Eu teria que encontrar algum motivo pra existir Eu sempre tive empatia pelo lixo Nunca foi no sentido esquisito Pois eu sempre enxerguei além disso Achava bonito Venho de um mundo onde poucos têm muito e muitos têm pouco para ser servido As minhas mãos deformadas na minha infância, chorei As gulvas sessam, agora agonizantes com zen Cheguei em casa, quem ama, boto no chão O lugar errado, hora errada, eu já disse, eu não matei Não tem voz, mas escute bem Escutei bem Eu vou me vengar de todos vocês Todos vocês Isso é porque impedindo tudo que eu sofri Eu juro eu vou matar cada um de vocês Eu juro que não vai sobrar ninguém 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 Escutem bem Escutem bem Se eu cair cês vão cair também 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 Vão cair também O abismo numeral, o fim de tudo A queda me trouxe um novo mundo Coberto por lixos, entolhos, um cheiro imundo Tudo que nós jogamos, cada lixo descartado Faz muitos sofrerem com doenças, pragas mortes, em dezenas e milhares de acúmulos Daí que estuja os limpadores Porque enfrenta cada monstro com ativas e valores Resultado em troca me ajuda a voltar Minha vingança vai começar a partir de hoje Você ama um AVG, mostrando cuidado e a fé É possível extrair poder uma habilidade muito foda Essa não passa mais que resto, mas amo no universo Ou seja, tudo vira arma no momento em que ela tocar Solicitaram nossa ajuda, então vamo seguir Rescata alguém que veio do mesmo lugar que eu cresci Era mais uma armadilha, como eu não percebi? Que que tentar me proteger, acaba tendo o mesmo fim Seu desgraçado E você tá achando engraçado Todos iguais lá em cima e aqui embaixo Juro, vou matar Só se querer ver O fruto do meu poder Eu tô tentando entender Como fazer Por mais ok já sofrer Acho que vocês entenderam Errou do meu poder É fazer arma com objetos Tocando sem se aprimorar Ao máximo objetos Ao redor extraindo Uma habilidade total Quando necessário Por exemplo Eu desejo que seus ataques Não me tocassem E agora vejo o que tá acontecendo Você tá vendo? A arma do homem que você tira Não muda O que 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 foi sua culpa? Toda vez que você tira Mas é minha culpa Eu tô tentando entender Não muda Eu não sei Não muda Eu não muda E não muda E eu não me perdi Tudo que eu sofre Eu juro Eu não vou matar Eu não vou matar E vocês Eu juro que não vai sobrar ninguém 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 É isso que tem bem, é isso que tem bem Se eu cair, se eu cair também Também, 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 também On cair também